Amarildo dos teclados, o moreno do forró, leve este show para a sua cidade, 3388162180 Você disse que eu sou pobre, cai sereno, cai, vai lá em casa pra você ver, cai sereno, cai, eu tenho nota de cem mil, cai sereno, cai, pra forrar a cama pra você, cai, cai sereno, cai Eu plantei cana caiana, cai sereno, cai, vai chupar de goma em combo, cai sereno, cai, quem tiver amor firme, cai sereno, cai Segura, senão eu tomo, cai, cai, cai sereno, cai Menina, chupa laranja, cai sereno, cai, não joga semente fora Cai, sereno, cai, da semente eu faço uma bala Cai, sereno, cai, pra matar quem te namora Cai, cai, sereno, cai Eu saí o mar de casa, cai, sereno, cai Tô cantando aqui agora, cai, sereno, cai Eu quero agradecer, cai, sereno, cai A você que chega agora, cai, cai, sereno, cai Menina, chuva laranja, cai, sereno, cai Não jogar semente fora, cai, sereno, cai Da semente eu faço uma bala, cai, sereno, cai Pra matar quem te namora Cai, cai, sereno, cai Eu saí o mar de casa, cai, sereno, cai Tô cantando aqui agora, cai, sereno, cai Eu quero agradecer, cai, sereno, cai A você que chega agora, cai Ui, cai, sereno, cai Ui, cai, sereno, cai Ui, cai, sereno, cai Eu quero agradecer, cai Quem é que garante que não vou chorar Se eu ficar sozinho, não vou segurar Quem é que garante que não vou chorar Se eu ficar sozinho, não vou segurar Eu já perdi um grande amor E não quero a mesma dor O meu peito já chorou Tudo que eu tinha pra chorar Eu preciso de um beijo Quero colo, quero tanto esse desejo Quero colo Amarildo dos teclados O moreno do forró Leve este show para a sua cidade 3388162180 Quem é que garante que não vou chorar Se eu ficar sozinho, não vou segurar Lágrimas que rolam Lágrimas que rolam Não volta jamais Eu já perdi um grande amor E não quero a mesma dor O meu peito já chorou Tudo que eu tinha pra chorar Eu preciso de um beijo Quero colo, quero tanto esse desejo Quero colo Pois a cachaça me pegou E não me larga mais Eu dou um passo pra frente Outro pra trás Pois a cachaça me pegou E não me larga mais Eu dou um passo pra frente Outro pra trás Eu estou tentando Para de beber Mas sempre vem um amigo Que vem me oferecer Virei um pé de cana O tempo tá esquisito Eu bebia no copo E agora é só no litro Recebo meu salário Não sei me controlar Tudo que eu ganho Fica lá no bar A minha mulher Todo dia me xinga Mandou eu escolher Ela é o apinho Olha a cachaça me pegou E não me larga mais Eu dou um passo pra frente Outro pra trás Pois a cachaça me pegou E não me larga mais Eu dou um passo pra frente Outro pra trás Pois a cachaça me pegou E não me larga mais Eu dou um passo pra frente Outro pra trás Eu estou tentando Para de beber Mas sempre vem um amigo Que vem me oferecer Virei um pé de cana O tempo tá esquisito Eu bebia no copo E agora é só no litro Recebo meu salário Não sei me controlar Tudo que eu ganho Fica lá no bar A minha mulher Todo dia me xinga Mandou eu escolher Ela é o apinho Olha a cachaça me pegou E não me larga mais Eu dou um passo pra frente Outro pra trás Pois a cachaça me pegou E não me larga mais Eu dou um passo pra frente Outro pra trás E não me larga mais Nunca imaginei que você fizesse de mim Uma noite só de prazer, uma tranca-penas Tudo que você me falou, dói no meu coração Dou por esse dia de sedução, mudou a minha vida Dá pra esquecer a emoção que eu senti por você Em tudo que não pode ser, eu te quero Eu não tenho tempo a perder uma solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Nunca imaginei que você fizesse de mim Uma noite só de prazer, uma tranca-penas Tudo que você me falou, dói no meu coração Dou por esse dia de sedução, mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que eu senti por você Tem tudo que você me falou, eu te quero Eu não tenho tempo a perder uma solidão Na hora que você me quiser Eu vou Eu vou Gente só de prazer, uma tranca-penas Tudo que você me falou, dói no meu coração Loucura Loucura cheia de sedução, mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que eu senti por você Tem tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder uma solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão E aí E aí E aí Música Morena, seu brinco caiu Deixe que eu apanho pra você Morena, seu brinco caiu Deixe que eu apanho pra você Se não é ouro, é de prata, vem pura Morena, e você é uma linda figura Se não é ouro, é de prata, vem pura Morena, e você é uma linda figura Morena, você é uma cor Que eu não posso apanhar Fica num galho bem alto, morena Eu não consigo alcançar Fica num galho bem alto, morena Eu não consigo alcançar Música Fica num galho bem Que eu não posso apanhar Fica num galho bem alto, morena Eu não consigo alcançar Fica num galho bem alto, morena Fica num galho bem alto, morena Seu brinco caiu Deixe que eu apanho pra você Morena, seu brinco caiu Deixe que eu apanho pra você Se não é ouro, é de prata, vem pura Se não é ouro, é de prata, vem pura Fica num galho bem alto, morena Fica num galho bem alto, morena Eu não consigo alcançar Fica num galho bem alto, morena Fica num galho bem alto, morena Eu não consigo alcançar Música 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 Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, esse seu rodofiado Vende leixo rebolado, faz a gente me conter Que é um jeito que você faz desse jeito É um jeito que o baiano se apaixona por você Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Música 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 Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, esse seu rodofiado Vende leixo rebolado, faz a gente me conter Que é um jeito que você faz desse jeito É um jeito que o moreno se apaixona por você Menina linda, você tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, esse seu rodofiado Vende leixo rebolado, faz a gente me conter Que é um jeito que você faz desse jeito É um jeito que o baiano se apaixona por você Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom É um jeito bom, tem um jeito bom Amarildo dos teclados, o moreno do forró Contrate este show, 33 88 16 21 80 Diz a galera que isso aqui tá muito bom Bom para beber e bom para namorar Nesse forró é o moreno que vai tocar É só no batidão até o dia clarear Diz a galera que isso aqui tá muito bom Bom para beber e bom para namorar Nesse forró é o moreno que vai tocar É só no batidão até o dia clarear Põe essa galera pra beber Põe essa galera pra dançar No batidão eu boto pra roer No batidão eu boto pra quebrar Vamos fazer beber, dançar e namorar E com o moreno do forró até o dia clarear Vamos fazer beber, dançar e namorar E com o moreno do forró até o dia clarear Diz a galera que isso aqui tá muito bom Bom para beber e bom para namorar Nesse forró é o moreno que vai tocar É só no batidão até o dia clarear Diz a galera que isso aqui tá muito bom Bom para beber e bom para namorar Nesse forró é o moreno que vai tocar É só no batidão até o dia clarear Põe essa galera pra beber Põe essa galera pra dançar No batidão eu boto pra roer No batidão eu boto pra quebrar Vamos fazer beber, dançar e namorar E com o moreno do forró até o dia clarear Diz a galera que isso aqui tá muito bom Bom para beber e bom para namorar Nesse forró é o moreno que vai tocar É só no batidão até o dia clarear Diz a galera que isso aqui tá muito bom Bom para beber e bom para dançar Nesse forró é o moreno que vai tocar É só no batidão até o dia clarear Põe essa galera pra beber Põe essa galera pra dançar No batidão eu boto pra roer No batidão eu boto pra quebrar Vamos fazer beber, dançar e namorar E com o moreno do forró até o dia clarear Vamos fazer beber, dançar e namorar E com o moreno do forró até o dia clarear E com a queremos ver B sł стали E com o menos Põe esse tempo E com o menos E com o menos E com o menos Hoje você vai trazer E com o mais Toda vez que eu te encontro é assim Sinto uma vontade doida em mim Eu me enlouqueço Tanta coisa eu tenho pra te falar Do que eu sinto mas na hora não dá Eu tenho medo Faz tanto tempo que eu te amo sem você saber Faz muito tempo que eu te quero só você não ver Desejo você A noite te amo em meu sonho Me ajo nessa fantasia Como é gostoso eu pensar em você todo dia Desculpe por te amar assim Se quer a verdade saber Meu jeito já te contou tudo que eu não sei dizer Amarildo dos teclados O moreno do forró Leve este show para a sua cidade 33 88 16 21 80 Toda vez que eu te encontro é assim Sinto uma vontade doida em mim Eu me enlouqueço Tanta coisa eu tenho pra te falar Do que eu sinto mais na hora não dá Eu tenho medo Faz muito tempo que eu te amo sem você saber Faz muito tempo que eu te quero só você não ver Desejo você A noite te amo em meu sonho Viajo nessa fantasia Como é gostoso eu pensar em você todo dia Desculpe por te amar assim Se quer a verdade saber Meu jeito já te contou tudo que eu não sei dizer Eu me enlouquei Eu te amo em mim Eu te amo em mim Você quer a verdade saber Você quer que eu te amo em mim Eu te amo em mim Eu te amo em mim Amarildo dos Teclados O Moreno do Forró Contrate este show 33-88-16-21-80 Olha com a sua zona aí Olha com a sua zona que chegou Quando ela chega a macharada dá um grito Olha que copão bonito o avião que chegou Olha com a sua zona aí Olha com a sua zona que chegou Quando ela chega a macharada dá um grito Olha que copão bonito o avião que chegou Chegou e trouxe uma sonzeira de lascar Levantou o porta-mala e botou foi pra tocar Quando ela chega a levantar a poeira Balançou o som da praça com essa sonzeira Quando ela chega a levantar a poeira Balançou o som da praça com essa sonzeira Olha com a sua zona aí Olha com a sua zona que chegou Quando ela chega a macharada dá um grito Olha que copão bonito o avião que chegou Olha com a sua zona aí Olha com a sua zona que chegou Quando ela chega a macharada dá um grito Olha que copão bonito o avião que chegou Olha com a sua zona aí Olha com a sua zona que chegou Quando ela chega a macharada dá um grito Olha que copão bonito o avião que chegou Chegou e trouxe uma sonzeira de lascar Chegou e trouxe uma sonzeira de lascar Levantou o porta-mala e botou foi pra tocar Quando ela chega a levantar a poeira Balançou o som da praça com essa sonzeira Quando ela chega a levantar a poeira Balançou o som da praça com essa sonzeira Olha com a sua zona aí Olha com a sua zona que chegou Quando ela chega a macharada dá um grito Olha que copão bonito o avião que chegou Olha com a sua zona aí Olha com a sua zona que chegou Quando ela chega a macharada dá um grito Olha que copão bonito o avião que chegou Chegou e trouxe uma sonzeira de lascar Ele levantou o porta-malas e botou, foi pra tocar Quando ela chega, levanta a poeira Balançou o som da praça com essa sonzeira Quando ela chega, levanta a poeira Balançou o som da praça com essa sonzeira Olha com a clausona aí Olha com a clausona que chegou Quando ela chega, macharada dá um grito Olha que copão bonito o avião que chegou Olha com a clausona Sei que aqui dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito de atumas ao vento Sei que errei, vim aqui pra te pedir perdão Cabeça tonta, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora nem o que fazer Eu só encontro uma palavra para te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava para mim de novo Mais uma coisa eu digo certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você voltar Mais uma coisa eu digo certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você voltar Amarildo dos teclados Amarildo dos teclados, o moreno do forró Leve este show para a sua cidade 3 3 8 8 16 21 80 Sei que aqui dentro da mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito de atumas ao vento Sei que errei Vim aqui pra te pedir perdão Cabeça tonta, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora nem o que fazer Eu só encontro uma palavra para te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava para mim de novo Mais uma coisa eu digo certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você voltar Mais uma coisa eu digo certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você voltar Sei que aqui dentro da mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Um grande amor não se acaba assim Feito de atumas ao vento Sei que errei Sei que errei O meu olhar vai dar uma festa, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você voltar Mais uma coisa eu digo certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você voltar Na hora que você voltar Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Eu tive um amor Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tanta dor Tanta dor Foi bonito demais São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanto amor Tanta dor 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto